ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição na zona leste da capital. Presos envolvidos na morte da britânica em Quari são transferidos para Manaus. Industriárias ficam feridas durante assalto a micro-ônibus do transporte especial. Em Parintins, polícia investiga suspeito de estuprar a enteada de 14 anos. E no dia da árvore, uma boa notícia. A árvore que tem a maior folha do mundo vai poder ser identificada por cientistas do IMPA. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. O corpo de homem foi encontrado hoje de manhã em estado avançado de decomposição na zona leste de Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas. Um pedreiro que passava de manhã cedo pelo local foi quem viu o saco. Eu cheguei de manhã cedo, eu entrei e guardei minha moto e o colega chegou do serviço aí, também trabalhei. Aí ele vinha aqui comigo, ele enxergou, me chamou e nós fomos ver lá. O terreno onde o corpo foi deixado fica na comunidade Valparaíso, no Jorge Teixeira, que pertence a este homem. Ele já deu o alarme aqui, passou ali, avisou para o meu pedreiro. Aí quando eu fui me avisar lá em casa, entendeu? Aí acionaram a polícia. Aí foi que acionaram, passou a mulher de um policial, do tenente Marlon, que mora aqui embaixo. Aí daqui a pouco chegou uma polícia. O corpo, enrolado em um lençol dentro do saco, era de um homem ainda não identificado. O homem estava com as mãos amarradas. Além do corpo, os peritos também recolheram uma faca que pode ter sido usada no crime. A faca e o corpo foram levados para o Instituto Médico Legal. Ainda na área do Jorge Teixeira, o adolescente Azaf dos Santos Castro, de 16 anos, que era conhecido como de menor, foi executado com quatro tiros em um beco no loteamento João Paulo II. O crime foi ontem à noite. Eu estava assistindo filme, aí eu só ouvi só os cinco tiros, só isso. Aí depois eu só ouvi falar que tinha matado um rapaz aqui. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. Presos envolvidos na morte da britânica em Quari foram transferidos para Manaus. Eles chegaram hoje à tarde. Os objetos dela já estão com a perícia. Repórter Mariana Rocha traz os detalhes. Mariana. É isso mesmo. Na tarde desta quarta-feira, no município de Coari, interior do Amazonas, Arthur Gomes da Silva confessou à polícia civil ter cortado o pescoço da esportista britânica Emma Kelch e ter jogado o corpo dela no rio. Ele foi encontrado, após denúncia, escondido em uma área de mata com os pertences da britânica. Tinha em mãos o celular dela, uma câmera GoPro e também um aparelho de GPS. Segundo a polícia, pelo menos sete pessoas estão envolvidas no assassinato da britânica. Três foram presas. Um menor de 17 anos de idade foi apreendido. Um homem foi morto. E dois irmãos permanecem foragidos. São eles, Erimar Ferreira da Silva e Nilson Ferreira da Silva, que já tiveram as prisões preventivas decretadas pela justiça. O caiaque da esportista e também uma canoa que foi encontrada pela polícia estão sendo periciados neste momento. A polícia está em busca dos foragidos e os presos vieram de Coari a Manaus junto com o integrante do Ministério Público para serem ouvidos. Eu volto com você no estúdio. Setembro e outubro são os meses da rematrícula escolar. E o que preocupa os pais nessa época é o reajuste nas mensalidades. A boa notícia é que por causa do cenário econômico, algumas escolas optaram por manter os preços. 2017 nem acabou e a preocupação dos pais já é com 2018. No caso da MEI, por exemplo, a partir deste mês já é período para rematricular a Pietra, a Petra e o Pedro. Como ela paga um pacote só na mensalidade, o reajuste não deve influenciar tanto. O problema é que no próximo ano a caçula Paola deve começar a estudar. Eu iria botar ela agora no meio desse ano, mas como ficou um pouco apertado, a gente resolveu, eu e o pai, pôr ela no ano que vem. Mas a gente já está fazendo tudo bem tranquilo assim para ela entrar, então a gente sabe que vai ser um gasto a mais, tanto não só de matrícula, mas também de material. Hoje o gasto com a educação dos filhos é de 6.500 reais, porque além da mensalidade, tem material e a condução escolar. Isso sem contar o aumento que vem por aí. Pelo menos na escola que eles estudam, eu vejo sempre uma melhoria, tanto eles reformam a escola, fazem contratação de monitores e professores. Então, por um lado eu acho justo, pelo menos quando a gente vê um retorno. O investimento é reconhecido pela filha mais velha. Eu tento compensar com as minhas notas, sendo uma boa menina na escola, estudando bastante. E eu espero que tudo isso compense em tudo que eles gastam, o esforço deles que eles dão para a gente, para eles estudarem direitinho. O sindicato das instituições particulares confirma que, em alguns casos, o reajuste na mensalidade escolar é inevitável. Mesmo assim, a justificativa desse acréscimo deve ser repassada aos pais. O percentual depende de cada colégio. Esse índice de reajuste pertence a cada instituição de ensino, de acordo com seus projetos político-pedagógicos, de acordo com a sua estrutura física, enfim, de acordo com todos os insumos que esta educação vai gerar. É, mas apesar do provável reajuste, o cenário econômico preocupa e, na maioria das vezes, influencia na decisão. Na contramão do reajuste, esta escola, na zona centro-sul de Manaus, decidiu não repassar o aumento para os pais e, mesmo assim, melhorar a qualidade do ensino. A alternativa é manter o quadro de alunos. Por quê? Após um estudo, uma planilha muito bem feita, muito bem trabalhada, porque a crise no país, ela faz com que nós busquemos alternativas. E, dentro dessas alternativas, a gente conseguiu um planejamento em que a gente pode manter e garantir a qualidade de ensino, novos projetos e manter o valor deste ano. E a Associação Brasileira de Recursos Humanos lançou hoje o prêmio Ser Humano OZENEI de Casanova Nogueira. Sustentabilidade, gestão de pessoas e desenvolvimento. Essas são as três categorias em que diversas empresas da capital podem se inscrever. Esse prêmio tem o objetivo de dar visibilidade a tantas boas práticas que empresas instaladas aqui no nosso estado já fazem dentro e fora das suas organizações. Nessa edição, a homenageada é a ex-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, OZENEI de Nogueira. Uma pessoa que foi a responsável por trazer a BRH para o Amazonas. Uma pessoa que apostou fortemente no voluntariado como uma forma de criar soluções positivas para a sociedade. Então, representando a família do ZENEI, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento. Para a empresa campeã, em 2012, a premiação é uma forma de mostrar a importância dos funcionários dentro da corporação. Isso acabou dando um estímulo aos próprios funcionários na medida que perceberam o quanto a empresa realmente se preocupa com o bem-estar do funcionário. A entrega dos projetos deve ser feita no dia 20 de outubro. Já as premiações vão ser no dia 5 de dezembro. No próximo bloco, você vai ver industriárias ficam feridas em assalto a micro-ônibus do transporte especial. É já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho